Olha só quem veio pra aula. Oi. João, por que que tá assim de unifórnio? João só não imaginou que poderia ser reconhecido. E agora? Os meninos preparam a invasão. Mário, e os amiguinhos estão aqui? Que Mário? O seu filho, Joana. Hoje, 15 para as 9 da noite. Joana, a gente vai perder o emprego, Joana. As aventuras de Poliana. E nesta quarta estreia... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.